Que dia lindo, meu Deus! Olha, ali ainda tem umas nuvens baixas, bem ali perto da montanha. Mas olha só. Ai, chega a estar limpo, esse dia tá limpo, ó. Que lindeza! Olha, ontem foi aqui que a gente ficou, foi nesse gramado aqui, o Ed quer de novo. Ah, ali tem umas nuvens, pra aquele lado ali. Aqui não tem nada, olha, chega a estar limpo, tá lindo o dia. Vai em cima, vai! Vai em cima, vai! Ah! 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 Olha, o sol está até esquentando Só estou com os casacos aqui Ei, eu não tenho ar, não como não O que é sempre? Vamos, a gente tem que ir, porque senão a mulher vai chegar lá daqui a pouco. E a gente não vai até. Depois de tantos dias bonitos, olha só. A tempestade vem aproveitar então, porque esse lado aqui ainda está sol, literalmente céu azul desse lado. E aqui nuvens já bem pesadas. Então vamos aproveitar um pouquinho antes que caia esse temporal previsto aqui. Esfriou de novo, 9 graus, mas com chuva dá uma sensação mais frio ainda. Depois daquele sol, churrasco que a gente fez na varanda, ó, tô aqui. Ah, Maria, vou entrar. Vem, Simba. Não dá não pra ficar aqui. Oi, que frio. Já estamos em maio e primavera já, daqui a pouco acaba, né? Daqui a pouco já começa o verão, muita chuva. A gente é assim, depois de uns dias, um, dois dias de... Vem, Simba. Simba quer aparecer também. Um, dois dias de sol, aí tem uma semana inteira de chuva. É assim que estamos, na verdade, essa semana. Ontem choveu, hoje choveu. Eu comecei o vídeo, na verdade, a gente andando outro dia. Foi antes de ontem, quando a gente estava indo fazer a primeira aula de adestramento do Simba. Agora quero aqui pegar meu cabelo, minha mão. Não, não. Não. Simba fez a primeira aula de adestramento, aula particular. Muito chique, Simba. Aprendendo algumas coisas, né? Aprender algumas coisas, assim, como ajudar, né? Assim, no desenvolvimento dele. Obedecer, né? Alguns comandos, algumas coisas. Então, muita informação. À primeira vista, não filmei nada da aula mesmo, assim. A adestradura veio até aqui. Então, foi aqui nas redondezas, porque aqui tem bastante espaço. Então, na verdade, depois eu posso falar mais sobre isso. Quando a gente tiver mais experiência, a gente já tem a segunda aula marcada. Então, vamos continuar. E depois, quando eu tiver já mais informação, assim, como é que é, como é que está sendo e tal, aí eu posso gravar um vídeo sobre isso. Mas, então, eu comecei o vídeo, na verdade, indo, né? A gente foi fazer um passeio para começar depois a aula de adestramento. E estava um dia lindo. E hoje está aqui esse toró, essa chuva já. A gente chegou em casa agora há pouco. Fomos ao shopping. Comprar também, exatamente, algumas coisas para o adestramento, para ajudar no adestramento do Simba. Depois eu posso mostrar também. Para comprar algumas roupas novas para o Ed também. Em que ele está perdendo muita roupa, muito rápido. Deu uma esticada. E, além de tudo, nova estação. Então, está precisando de mais camisetas, camisetas de manga curta. Mas hoje é sábado, então tem muita gente no shopping. Aí eu vou, assim, só para comprar realmente o que precisa e volto. Não fico passeando. Os restaurantes ainda estão fechados, né? Vai abrir, se os números do Corona continuarem baixando aqui, aí vai abrir a parte interna dos restaurantes também no final de maio. Mas no momento só para delivery ou se o restaurante tiver terraço. Ih, amei os livros aqui. Se o restaurante tiver a parte fora, né? Que tem mesa do lado de fora, pode comer do lado de fora. Mas dentro não. Mas a gente nem, né? Nem faço nem questão. Não compramos nada também. A gente veio direto para casa. Porque muita gente tem me perguntado, né? Ah, legal, você está vacinada agora. Então, agora a vida é normal, né? Pode viajar, sair, tudo. E, assim, gente, eu tenho outro pensamento, sabe? Assim, eu estou muito grata, muito feliz mesmo que eu tomei a minha vacina. Chegou minha vez aqui. Todas as pessoas, assim, que eu conheço, que eu tenho mais proximidade. O pessoal do meu trabalho está todo mundo realmente marcando já o seu dia de tomar a sua dose. Quem é a favor, né? Sempre tem um pessoal do contra, que não acredita, que não sei o quê. E tem todo direito também. Não é obrigado. A vacina aqui não é obrigatória. É de graça, mas não é obrigatório. Então, quem não quer, que não acredita, quem, né? Acha que é por outro caminho, não tem obrigação. Então, assim, tem gente que não quer tomar a vacina. Mas, quem está tomando a vacina, a informação, assim, a regra é continuar tudo como está, por enquanto, né? Porque a gente só vai ter alguma liberdade, assim mesmo, de verdade, gente, quando a maioria, né? Uma certa porcentagem da população estiver imunizada. Aí é que a gente vai ver uma diferença, assim, significativa nos números, né? Os números de casos e de mortes aqui estão caindo. Ainda tem. A gente está em cerca de 1.700 ainda novos casos por dia. A última vez que eu vi era 4, 5, 6 mortos por dia ainda. É pouco, mas a Suíça também, né? Vale lembrar, é um país também pequeno. 8 mil, 8 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Então, assim, para um país do tamanho da Suíça, ainda, né? Ainda tem caso, ainda tem morte. Então, a situação ainda não está totalmente controlada, nem perto de estar controlada, mas está abaixando o número de casos. casos, principalmente entre os mais velhos, né? Que já estão totalmente imunizados com 100%, com a primeira e a segunda dose. Eu vou tomar minha segunda dose daqui a duas semanas. Então, né? Está tendo novos casos agora, mais na população mais nova. Pessoal de 40, até 40 anos, assim, está tendo bastante. Que é o pessoal que está sendo imunizado agora. Então, a gente espera que quando a maioria, né? Dessa faixa etária esteja imunizada, a gente consiga ver realmente um reflexo disso nos números, né? Por causa da imunização, da maioria da imunização. Embora tenha o pessoal que não queira, eu acho que a maioria sim quer. Então, quando vê, né? Todas as faixas etárias, assim, imunizadas, pelo menos a maioria, a gente vai conseguir ver o resultado disso no número de casos. Então, é aí que a gente vai ver a situação realmente controlada. Até então, continua tudo como está, sabe? Assim, a gente não tem previsão de sair do home office da gente, por exemplo. Previsão de voltar para o escritório. Assim, gente, eu sou da área de informática. Então, assim, o nosso time trabalha, assim, sabe? No máximo, junto com outros times que também estão trabalhando de casa. Então, não tem a menor necessidade, assim, não tem impacto da gente estar trabalhando de casa e a gente trabalhando no escritório, sabe? A gente trabalhando no escritório é só mais contato, mais próximo, assim, entre a gente. Mas a gente não tem contato, assim, com terceiros, clientes, essas coisas, não. Eu sou da área de tecnologia, então a gente fica numa bolha, assim, né? Então, a gente tem essa vantagem e não faz diferença. Mas o ano passado, no verão, quando baixou muito aqui, as fronteiras abriram, o pessoal estava viajando e tudo mais, que estava, assim, tinha vários dias seguidos, assim, sem nenhuma morte, 10, 15 casos por dia. A gente continuou trabalhando de casa. A ordem era recomendação de home office, não era mais obrigatoriedade. E a gente continuou trabalhando de casa. Mas agora, né, a maioria do nosso time, graças a Deus, está vacinado, está se vacinando. Então, não sabemos ainda. Não tem nenhuma ordem, não tem nenhuma previsão. A ideia é que a gente continue vendo todo mundo, né, esperando a maioria da galera se vacinar, para a gente ver, realmente, se vai ter um impacto que a gente deseja, para a gente poder fazer novos planos. Mas até então, a gente continua trabalhando de casa. E distanciamento, as regras de encontro aqui ainda estão muito cheias de restrição. Dentro de casa, eu acho que agora já aumentou. Em lugar fechado, só pode, no máximo, 10 pessoas, fora 15, vários esportes, está tudo cheio de restrição. A natação do Ed ficou sete meses parada, sete meses. Abriu agora, em maio, e o Ed está voltando, voltou para a natação, que é na piscina coberta, né, na piscina fechada. E, assim, é só, entra se for fazer aula. Eu postei no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, arroba, ela é americana, underline liana. E eu falei sobre isso lá, rapidinho, que o Ed tinha voltado para a natação. Mas, assim, antes era uma piscina fechada, você paga para entrar e você pode tomar banho, pode nadar, pode fazer o que quiser, assim, livre. Hoje em dia, não. Só pode entrar, a regra do momento é, só pode entrar quem estiver fazendo aula, né, e só pode criança. As aulas de adulto ainda estão suspensas. E as aulas de criança voltaram e criança até oito anos, o Ed tem oito anos. Crianças até oito anos podem ser acompanhadas ainda por um adulto, eu, no caso, vou com ele, fico lá o tempo inteiro de máscara, não posso entrar na piscina. A piscina só pode ser utilizada por quem está, pelas crianças que estão fazendo aula. Então, assim, as restrições, muitas das restrições ainda continuam. O uso de máscara é obrigatório, então, assim, eu não tenho previsão de viagem, não tenho planos de viagem. Eu sei que tem muita gente brasileira também que mora no exterior, que está assim, ah, estou me vacinando, já estou marcando logo minha passagem, comprando minha passagem. Gente, eu não estou assim, porque, assim, embora eu seja, eu sei que, assim, é um privilégio muito grande estar morando num país que esteja com a vacinação avançada, assim, né, já vacinando pessoas com a minha idade, o que no Brasil, por outro lado, pessoas com a minha idade tem previsão de se vacinar, sei lá quando, lá para o final do ano, talvez, outubro, sei lá, setembro, outubro, não sei, né, se tiver só, se tiver vacina, se Deus quiser. Eu tenho fé que todo mundo vai conseguir se vacinar, nem que seja ano que vem, mas eu não posso ignorar que a gente está aqui numa bolha, né, e aí eu vou viajar, vai ter pessoas que eu vou estar me encontrando, que eu vou cruzar, que eu vou, sei lá, ser atendida em algum serviço que podem não estar, provavelmente possam não estar vacinadas, eu vou colocar elas em risco, porque eu não sei se eu vacinada, eu posso ter o vírus e estar transmitindo o vírus, e, assim, o Ed não está vacinado, o Ed tem 8 anos, não tem previsão de criança de 8 anos estar sendo vacinada aqui, a Pfizer deu entrada no órgão da União Europeia e daqui da Suíça para aprovar vacinas de crianças de 12 a 16 anos, que aqui é a partir de 16 já, mas o Ed não tem 12 anos, o Ed tem 8, então, né, eu com o Ed viajando para cima e para baixo, eu vou estar expondo ele também, o vírus pode não ser muito forte em crianças, mas eu não quero pagar para ver, eu quero saber como é que vai se manifestar no Ed, eu posso ter um vírus ainda de forma leve por estar vacinada, mas, assim, expor outras pessoas também, não, eu acho que não, eu acho que viajar agora, turismo, essas coisas, ainda é luxo, ainda é coisa evitável, ainda é coisa que a gente pode adiar ainda mais, não é essencial, eu acho que agora a gente ainda está em pandemia no mundo inteiro, então, não adianta eu ignorar, ignorar no sentido de ser ignorante mesmo, sabe, assim, e não, ah, tô nem aí, tô vacinada, vou ser ignorante e egoísta de sair viajando, é o meu pensamento hoje em dia, a minha cabeça, pode ser que daqui a um tempo eu pense diferente e veja, ah, que inocente, podia ter viajado e tudo mais, mas hoje o meu pensamento é esse, então, só para responder aqui, né, porque tinha gente me perguntando que agora liberdade, viajar, comprar passagem, não sei o quê, nossa, eu queria muito, pensando, sabe, me lembrando de como eram as viagens antes, era só planejar, comprar passagem, organizar tudo e, meu Deus, a gente era feliz e sabia, mas que bom que a gente aproveitou tanto, sabe, eu posso ver os vídeos, ver as fotos, ter as lembranças de tudo, como a gente aproveitou bastante enquanto podia, então agora que a gente não pode, eu sei que isso é luxo, é evitável, não é essencial, então posso evitar e vou continuar evitando. A primeira viagem que eu faria, que eu vou fazer, se Deus quiser, quando tiver condições, é para o Brasil ver minha família, viajar para o Brasil para ver minha família, não sei para onde ainda, mas seria, se Deus quiser, tenho fé, que no fim do ano a gente vai conseguir ir para encontrar minha família, não sei se vai estar todo mundo imunizado, não sei também como é que vai estar, se vai ter uma nova variante, tem tantas, né, tantas, tantas variáveis aí que podem acontecer, tantos cenários, mas eu queria que o mais, o cenário mais provável é o que a gente, é o mais otimista, na verdade, é o que a gente está tentando trabalhar para isso, que é se vacinar, fazer com, né, os outros também se vacinem para a gente poder ter uma imunidade, a maioria da população imunizado e a gente poder conter, né, ter o vírus sob controle, é isso que eu quero, era isso que eu queria, é a situação mais otimista, mas, de novo, não sabemos se isso vai ser possível. Só respondendo assim, não, não tenho férias programadas, as minhas férias de verão esse ano, vou tirar algumas semanas com o Ed, estou programando ir para o Titino, que é o Tecino, né, Tecino é a parte, o sul da Suíça, que é perto da fronteira com a Itália, que é a parte mais ensolarada da Suíça, né, uma das, a parte italiana, né, assim, Suíça e Italiano, eles não gostam de ser chamados de italiano, então são Suíça e Italiano, mas é diferente da parte alemã, principalmente por causa do sol, é bem mais calor, então estamos programando ir para lá, é, né, assim, férias de verdade mesmo, assim, não de bate e volta, assim, que a gente vai ficar fora de casa e tudo, porque eu já tive alguns dias de férias, fizemos alguns passeios que eu mostrei aqui e tudo, férias da primavera, mas o Ed, né, tem férias a cada estação do ano, teve já do inverno, da primavera, mas como eu estou trabalhando de casa, ou ele fica aqui, ou ele foi para a colônia de férias também, ou eu tirei férias algum dia e a gente foi fazer alguma coisa, então, assim, até agora tem sido assim, então estou programando tirar férias só porque tem que tirar mesmo, sabe, porque eu acho que se pudesse, eu até acumularia para o ano que vem, mas no trabalho eles querem que a gente tire tudo esse ano, que não acumule férias e tire, assim, o mais distribuído possível para não deixar todo mundo tirar férias, todo mundo, não é época só, principalmente, né, quem tem filho em época escolar, para ficar um buraco, né, assim, chega, não tem ninguém no time, no time X, no time Y, porque está todo mundo de férias, porque é férias escolares, então estou tentando ainda equilibrar isso aí todo ano, é uma loucura, assim, na verdade, para conseguir equilibrar e organizar tudo, porque o Ed tem 13 semanas de férias por ano da escola e eu só tenho 5 semanas, e o pai dele não fica, né, as férias com ele, assim, fica um dia ou outro, então, é, então temos que fazer malabarismo por aqui, mas a gente vai fazendo, vai conseguindo. Então é isso, minha gente, só respondendo a vocês, né, quem estava com essa curiosidade, quando é que eu ia voltar a viajar, agora que eu estou vacinada e tudo, é, minha gente, eu não sei, vocês que vão dizer aí, o mundo é que vai dizer, não sou eu, eu vou esperar que tudo se normalize mais e eu tenho, sabe, consciência de que a gente está no lugar privilegiado, quando as pessoas da minha idade estiverem sendo vacinadas, assim, a maioria no mundo todo, em países que ainda estão com poucas vacinas, como o Brasil, aí eu digo sim, aí agora pode ser, mas por enquanto, sem planos. E é isso, com esse bate-papo eu fico aqui, ó, vendo a vista, que mesmo em dia nublado, chovendo, a vista é bonita. Estou vendo, então, as vacas, uma, duas, três, quatro vacas ali, que dá para ver na montanha ali da frente. E elas ficam lá na chuva. Ai, gente, até com chuva, você vê que com chuva não dá para ver os alpes, né, mas mesmo assim é bonito. Ficar aqui embalançando e vendo essa vista, só agradecer. Ficar aqui embalançando e vendo essa vista, só agradecer.